Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nossa, que bom! A gente está na semana de muita paz, saúde, alegria, não é mesmo, meus amores? Que maravilha! Então, hoje a gente vai começar a nossa aula cantando uma musiquinha, uma mantinha bagada muito afinada. A gente vai escolher uma música bem fácil, a gente já conhece, para iniciar a nossa aula, certo? Sendo com o tema da nossa aula hoje, é uma festa inesquecível. Vamos cantar uma música bem alegre. O que vocês me sugerem? Vamos lá na borboletinha? Vocês já abusaram ela, não? Depois eu vou cantar. Só um trechinho, olha aquela, da Cirena da Cireadinha. Terezinha de Jesus, deu um tombo, foi o chão, a cor de três cavaleiros, todos três chapéu na mão. O primeiro é seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão. Não sei se você conhece, ela era bem antiga. Não quero te avançar você de antiga, mas ela é bem, faz muito tempo. Eu ouvi essa cantiga quando eu era criança, mas era muito legal. Então, meus amores, vamos fazer nossa oração. Com minhas mãozinhas, assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. Eu bem quietinho, eu fecho os olhinhos, só penso, só penso em Jesus. Papai do céu, eu quero te agradecer por mais essa semana, quero te agradecer pela minha vida, pela vida da minha família. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança dessa escola. Quero te agradecer, Senhor, pelos professores, pelo meu trabalho, pelo pão de cada dia que não tem faltado do meu lar. Senhor, continua nos guardando, nos protegendo e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, vamos falar com Deus, né, crianças? E a gente tem que ser sempre grato ao Senhor por tudo. Não é mesmo? É só mesmo. Então, a nossa aula, hoje é a nossa aula de português, com o tema Uma Feste Inesquecível. O que vai acontecer? A tia Marinalva, ela fez alguns outros histórios, porque a história fala sobre o bruxo Malakias e o bolo de aniversário. Aqui tem o bolo de aniversário, tem o brigadeiro. E a tia fez alguns doces, né, decorativos, doces decorativos, né, que são efeitos. Tem pirulito, tem a varinha de condão do bruxo Malakias, tem o bombom, tem o cupcake, tem a vela de aniversário, tem o coração. No final, vocês vão entender por que tem aqueles alguns acessões aqui, porque o poema fala sobre isso. Então, a gente vai fazer a leitura do poema do bruxo Malakias, o bolo de aniversário. A tia Marinalva vai focar aqui no livro, vocês vão primeiro pegar o seu livro, o ângulo, abrir na fase 131, que a tia Marinalva vai focar a câmera aqui no livro, e vocês vão acompanhar a leitura do poema com a tia Marinalva, tá bom? Depois a gente conversa sobre o poema e faz a atividade. Uma festa inesquecível. Acompanhe a leitura. Quando os amigos e a família se reúnem para comemorar, a diversão da festa está garantida. Será que é sempre? Será que sempre é assim? E se alguma coisa inesperada acontecer? Vamos acompanhar a leitura. O bruxo Malakias e o bolo de aniversário. O tal bruxo Malakias resolveu comemorar o dia do aniversário de modo espetacular, dando uma festa sem parar. No momento de cantar o parabéns pra você, quis algo especial para ninguém mais esquecer. Empunhou sua varinha, fez um gesto de magia e falou com alegria. Zabutunca chacabia. Agora vamos passar pra outra página. E diz assim, o que estava sobre a mesa, nesse instante ganhou vida. E os docinhos, brigadeiros, os suquinhos, gelatinas, se puseram a falar de maneira divertida. Então, todos começaram, junto com os convidados, a cantar o parabéns, em acordes afinados. Teria sido perfeito uma festa de cinema. Não fosse por um defeito, não fosse por um problema. Quando o bolo viu as velas, gritou, fogo, fogo, fogo. Botou sebo nas canelas, disparou pelo salão, com o coração na mão. Escapuliu da bandeja, derrubou as batatinhas, agarrou-se nas cerejas e pulou de roupa e tudo na piscina de bolinhas. Ah, seu bruxo Malaquias. Gente do céu. Então, gostaram do poema? Uma festa inesquecível? Gente, é muito divertido. Esse bruxo Malaquias é mesmo uma comédia. E quando ele fez a mágica, o que aconteceu? Tudo que estava sobre a mesa, todos aqueles doces, aquelas boluseimas, tiveram o quê? Criaram vida. E eles saíram e dispararam. A melhor parte foi o bolo. Gente, esse bolo foi incrível. Mas, então, nós vamos agora lá para a atividade, na página 133, que diz assim, a gente não vai trabalhar a troca de ideias, né? Então, a gente vai apenas fazer a atividade, que diz assim, na questão 1, por que os doces ganharam vida na festa do bruxo Malaquias? Por que as coisas ganharam vida na festa do bruxo Malaquias? O que aconteceu, crianças? Me digam aí. Isso mesmo. O bruxo Malaquias, o que ele fez com a sua varinha? Ele falou o quê? Isso mesmo. Porque o bruxo Malaquias pegou sua varinha e falou palavras mágicas. Então, essa é a resposta. Quem provocou a maior confusão no final do aniversário? Quem foi, pessoal? Uma estrelinha para quem acertar. Quem foi que provocou a maior confusão? Isso mesmo. As velas do bolo. Quando o bolo viu as velas, o que aconteceu? Ele gritou fogo. E ele saiu em desespero. Não foi mesmo? Então, a resposta da questão 2 são o quê? As velas. Elas que provocaram aquela confusão inteira. Agora, a tia Marinal vai pedir para vocês, na questão número 3, diz assim, releia o título, releia a última estrofe e conte como terminou a festa de aniversário do bruxo Malaquias. Essa é com vocês. Vocês irão responder como é que terminou a festa, certo? A questão 4 diz assim, escreva cada frase trocando as palavras em destaques. que por outras, destaque, por outras com o significado contrário. Lembra que a tia Elisante já trabalhou o significado contrário de algumas palavras na semana atrasada, na semana antes do feriado? Pois então, hoje a gente vai trabalhar também nessas palavras destacadas, a palavra contrária. Por exemplo, na letra A diz assim, o bruxo Malaquias fez uma festa animada. A palavra contrária de animada é o quê? Desanimada. Isso mesmo. Então, você vai copiar a frase, você vai mudar apenas a palavra em destaque, olha. Está vendo a palavrinha animada? Aí você vai escrever toda essa frase, você vai mudar só animada por desanimada, certo? Na letra B diz assim, no aniversário todos ficaram tristes com o que aconteceu com os doces. Aí você vai colocar assim, no aniversário todos ficaram, no lugar de triste você vai colocar alegres com o que aconteceu com os doces. Aí você vai colocar salgados no lugar dos doces, certo? Então, a frase vai ficar assim, no aniversário todos ficaram alegres com o que aconteceu com os salgados. É a frase correta. Letra C. Durante os parabéns, Malaquias levantou sua varinha e falou baixo. Então, no lugar de levantou, você vai falar baixou, que é o contrário de levantou, é baixou. E alto, no contrário de baixo, alto. Então, a frase correta da C vai ficar assim. Durante os parabéns, Malaquias baixou sua varinha e falou alto. Letra D. A alegria dos convidados foi a confusão que as velhas fizeram. O contrário de alegria é tristeza. A tristeza dos convidados foi a confusão que as velhas fizeram. Atividade de casa, você irá responder a questão 3, que você vai responder lendo o último estrofe. E a questão 3 da página 138. Tá bom? Então, um beijo, meus amores. Parabéns pelas atividades que estão sendo enviadas. Eu quero pedir que vocês façam um vídeo fazendo uma leitura, enviando pra chamar em Náutico. Eu quero acompanhar direitinho. Tem criança que já está me mandando vídeo de leitura. E eu estou avaliando como é que está o desenvolvimento de vocês. Então, eu quero que continue fazendo isso, tá bom? Então, meus amores, beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau.